Muito bom dia senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Fala galera, bom dia, bom dia Rafa, bom dia Netão, bom dia Fê, bom dia Neto, muito bom dia a todos, começando mais um diazinho, mais uma sexta-feira. Eu não sei, sexta-feira 13, hoje é o dia que o filho chora e vai não ver, vamos esperar a galera chegando, aparecendo aí, hoje nós temos um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de folga, o Nemer não tá com a gente aqui hoje, vamos esperar e aguardar um pouco mais então. Bom dia, bom dia pra quem tá chegando. Tá me ouvindo, Rafa? Sim, 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 sim. Beleza, vamos ver se ele vai melhorar agora. Deixa aberto aqui. Vou deixar abrido. Já chegaram? Como estão? Estão por aqui? Não estão? Boa, boa, vamos chegando, vamos chegando. Estamos com o nosso... Nossa, caraca, que porrada do Dow Index pra cima, bicho. S&P pra baixo também forte. Tá com a gente aí, Netão? Tá mudo, né? É, eu acho que ele tá mutado, acho que ele não tá ouvindo a gente, não. É configuração, mas o seu áudio não tá saindo, Neto. É. Não dá pra te ouvir. Na hora que a gente te ouvir, a gente dá um toque. Bom dia, bom dia, Hélio, bom dia, Éder, bom dia, Brito. Muito bom dia. Vamos já deixando like aí, senhoras e senhores, aperta o botão joinha. Maicon Antunes, bom dia, bom dia. Estamos começando mais um dia, a nossa sexta-feira, dia de o quê? De tranquilidade. Dia de não fazer besteira. Né? Aquele dia que ninguém quer ir pro final de semana triste. Fala aí, Fê. Tem, mano. E apesar de... Ontem, né, foi... Vamos falar sobre depois americanas, né? Que teve uma coisa... Vamos começar esse tema aí, vamos continuar lá. Gente, uma... Eu não vou falar inacreditável. Falar, ó... Porque tudo é possível. Mas foi muita coisa, né, gente? Uma queda daquela, um rombo daquele. A CVM já abriu aí algumas... Alguns inquéritos administrativos pra ver o que aconteceu. Mas dificilmente no Brasil dá alguma coisa. Uma empresa cair, chegar a cair 90%. É muita coisa. Uma empresa que tem um valor patrimonial em torno de 11 a 12 bilhões e tem um rombo de 20 bilhões. Mas quase o dobro... É... Faleu. Faleu. Aí a gente não sabe se é proposital, se não é, se é um erro. Tem auditoria, né? Auditorias independentes grandes, multinacionais, faziam auditoria. Então, assim, ainda vai... Eu acho que ainda vai surgir muito... Vai, vai dar pano pra manga. Vai dar pano pra manga. Desdobramento. Só que o estrago tá feito, né? O estrago tá feito já. Vamos ver o que vai dar aí. É, e pega mal pro Brasil, né? Lá fora, perante os gringos, né? Com certeza, né, né? Com certeza. Muito mal. Muito mal. Bora pros destaques, Rafa? Bora, vamos lá, pessoal. Vamos deixar o like, então. Peço aí todo mundo que deixe o seu likezinho, deixe o seu joinha no YouTube. O YouTube tem feito uma grande palhaçada com seus usuários aí, tá derrubando a audiência de todo mundo. Tem canais que tinham aí 4, 5 mil pessoas ao vivo e agora não conseguem pegar dois porque eles estão derrubando a audiência pra obrigar todo mundo a gastar dinheiro, impulsionar, né? Mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Vamos fazer nossa parte, continuar nosso trabalho como sempre. Então, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative a notificação aí que é a melhor forma de você contribuir com o canal da Falco. Bom, pessoal, nesse momento a gente tem ali Dow Jones caindo 0,13, S&P cai 0,25, Nasdaq cai 0,40. O mercado americano agora deu uma porrada pra baixo aí nos últimos minutos, nos últimos 10 minutos. Deu uma porradinha pra baixo um pouco mais forte, perdeu a média de 200, né? Vou até compartilhar com vocês minha tela aqui. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu dar um share screen. Me digam se vocês estão vendo a minha tela, por favor. Sim. Beleza. Dá uma olhadinha aqui, ó. O Dow Index deu uma porrada pra cima e isso mostra que tem algum fator que tá deixando o mercado um pouco mais desconfortável nesse momento, né? O S&P também, ó, tava tranquilinho, já deu uma porrada aqui, ele caiu 0,20 em 10 minutos. Vamos ver se tem realmente, de fato, alguma coisa acontecendo ou se é só um estressezinho do mercado. O Neto vai poder ajudar a gente um pouco mais também. Bom, então a gente tem ali as bolsas americanas em leve queda, cenário na Europa já é diferente, as bolsas estão um pouco mais positivas, tá? E a gente tem aqui a nossa grade que eu quero compartilhar com vocês. O índice do dólar subindo 0,9. O S&P 500 fixo, o índice do medo subindo 0,64. O petróleo WTI e o Brent sobem na casa aí de 0,90. O ouro sobe 0,35. E o dólar frente aos emergentes também tá em alta. Então o dólar tá subindo 0,16 frente ao peso mexicano, tá? Que é uma referência pra gente aqui. Então a gente pode ter um dólar abrindo com um gapzinho de alta no 0 a 0 ou levemente positivo essa doleta, tá? Ontem foi um dia bem expressivo novamente. O dólar caiu 1%, mas a bolsa também caiu, né? Ontem o índice tentou fazer um movimento muito brusco, né? Tá até na hora da notícia, o mercado desabou e tal. E depois, ó, por volta de meio dia engatou uma alta, subiu quase 2.500 pontos e acabou fechando ainda um pouquinho negativo em comparação ao fechamento de quarta-feira, tá? Então vamos ver como é que abre, vamos ver como se comporta. Eu vou passar a bola pro Netão aí. Beleza, bom dia, pessoal. Então, ontem saiu dados importantes, né? De inflação ao consumidor, que a gente tinha comentado aqui já, o CPI. E veio em linha, não veio com nenhuma novidade, além do que o mercado já estava precificando. O mercado já vinha precificando que nos últimos dois, três dias, o S&P já estava se mantendo perto da região dos 3, 980, 4 mil. Em torno dos 4 mil, que é uma zona de conforto, até próximas novidades vierem à frente. Então, já estava por ali, veio os dados e o mercado continuou por ali, né? Com isso, teve, ficou um pouquinho confuso, não sabia se ganhava uma força, se perdia. Porque, apesar dos dados vierem em linha, veio também dados de seguros, de pedidos de seguros de desemprego, veio desfavorado. Mas o mercado se manteve e, espera-se, né? Aumentou bastante a projeção de que, na próxima reunião do FED, o aumento da taxa de juros seja de 0,25 e não mais 0,50. Porque com essa... Não é queda da inflação ao consumidor, mas diminuição da alta da inflação, só de ter vindo em linha, já é positivo. Então, o mercado gostou. Manteve, não reagiu tanto quanto se esperava, porque já tinha reagido previamente. Hoje, no mercado, o Rafa falou que teve uma queda aí, alguma situação pontual, é uma região crítica. Essa ambita com 0,37 de queda, a Nasdaq com 0,60 de queda, mas a máxima e a mínima entre eles está em torno de 20 pontos. Fica penumbra aí na região dos 4 mil, né? 3,990, 4 mil, 4.010, 4 mil, 3,990, até que se tome 20 pontos de amplitude entre máxima e mínima, ainda não quer dizer nada de importante não para essa hora, tá? Hoje temos dados que a gente tem que tomar cuidado também, porque o mercado vai querer buscar proteção, porque é sexta-feira e fim de semana, e segunda-feira é feriado nos Estados Unidos, então o risco, eles acabam sendo um pouco mais... sendo um pouco mais... como que eu posso falar? Eles acabam buscando um pouco mais de segurança, tá? Então pode ser que tenha uma queda em função de algumas realizações, de alguma parte, para os big players estarem buscando segurança por causa de três dias de mercado parado aí. É, pode ser um dia de realização, né? É, realização. Hoje, às 10h30, tem dados que não é lá a grande coisa, mas, para quem não tem nada, já é interessante, que são preços de bens exportados e importados, mas o interessante aí do dia, que eu acredito que seja meio-dia, que seria a confiança do consumidor de Michigan e índice de Michigan de percepção do consumidor. Lembrando que não é um dado feito com os moradores de Michigan, tá? É a Universidade de Michigan, que faz o estudo em todo o país para medir a percepção de confiança e também de... a confiança do consumidor e a percepção, ou seja, o sentimento do consumidor. Isso é legal. O mercado sempre vê que o consumidor não está com muita confiança, pode ganhar uma força, pode gostar. Porque daí vê que o que está tendo perda de capacidade e poder de compra. Então, o que tem para hoje é isso. Segunda-feira não tem mercado americano, então não estarei aqui também, né? Porque se eu não abro lá, eu não opero, não tenho o que fazer. Beleza? Agora eu passo aí para o Fê. Vamos lá. Vamos dar uma olhada nesse gráfico aí, desse indecente e do dólar também, né, pessoal? Apareceu a minha tela já aí, né? Sim, sim. Manda bala. Bom, o índice rompeu, né? Rompeu legal. Esse pivôzinho de alto aqui, né? Chegou próximo a 200, começou a corrigir ontem, mas ele está assim... Percebe que ele está aqui no meio? Tem gente que chama de harami, mulher grávida, essas coisas todas. Está engolfado. Então, assim, podemos ter um dia... Não, não, peraí, peraí. Me fala aí, onde que tem uma mulher grávida aí? Aqui, ó. Está vendo? Isso é uma mulher grávida? É, o padrão de análise técnica é uma mulher grávida. Desculpa, desculpa. É sério. Deixa eu ver. Bom dia. Então, assim... Cada uma que vocês... Segurou no suporte de topo anterior, né? Mas ele ficou aqui, está embolado no meio. Está legal. Segurou onde a gente gostaria que segurasse. Onde deveria segurar, que é nesse topinho aqui, né? Na região aqui do 111. 112 mil. Agora, eu espero que ele venha buscar lá o 115 mil. Vamos ver. Tem tudo para ele buscar 115 mil hoje, né? Em torno aí de 1.500 pontos para cima. Então, a expectativa é muito boa para o índice. Vamos ver no gráfico semanal. Ó, gráfico semanal, ele já está chegando próximo à média de 20. E está bem legal aí o índice para se operar hoje. Vamos ver o dólar, a doleta. Aqui sim, galera. Tínhamos um suportão na região do 5,150. Ontem, ele passou reto. Passou reto. Chegou a marcar a mínima aqui, ó. Chegou lá na região do 5,088. 5,88. Então, o dólar rompeu essa região de suporte. Caiu além do que o mercado tinha uma expectativa. E agora, se ele voltar a subir aqui, ele tem que segurar na região do 5,150. Suporte rompido vira resistência. Então, poderemos ter aí um respiro, um repique, que a gente chama, né? Um repique do dólar aí. Tá? Mas eu não vejo, não. Hoje está com cara de ser bolsa forte. Apesar de ser sexta-feira 13, bolsa para cima e dólar para baixo. E não tinha como a gente deixar de olhar isso aqui, né? Olha, deixou a mulher grávida ali também. A paisagem que ficou aqui no meio de americanas. Tem que colocar aqui o Grand Canyon que tem lá. O Grand Canyon. Porque, velho, um gap desse daí é muita coisa, gente. Eu, particularmente, nunca tinha visto uma queda tão forte assim. Ela chegou a bater 80% de queda. No leilão chegou a 90, né? Esse superou os magmas, né? Superou bem longe. Magma, magma das profundezas. Muito mais. É que, na verdade, Fê, a gente precisava de um exemplo para trazer, para ilustrar a palavra magma. Tá aí. Isso é magma. É isso aqui que acontece. Abaixa. Abaixa. Meu Deus. Aquela história do iceberg, né? Aqui lá embaixo, é, vai embora, né? Mas é isso. Então, hoje é sexta-feira, o mercado vai assimilar isso daqui. Não tem jeito. O setor de varejo vai sofrer um pouco. Pode entrar gente comprando aí, porque gerou esse vácuo. Só que o varejo não é só as lojas americanas. Só aqui nas lojas americanas ela já tem o submarino. Tem um conglomerado aqui nas americanas. A gente tinha muito fundo com uma posição relevante, né? Então, americanas, Magazine Luiza, C&A, lojas Renner, varejo em geral, pode sofrer um pouquinho aí. Nessa semana, até se descobrir o que realmente aconteceu e ver esse estrago aí, o tamanho. Ô, Fê, mas o que você acha de quem comprou americanas ontem? Ah, dá a sua opinião, sincera, cara. Não temos, não temos, aqui não tem meio, meio... Cara, eu acho, assim, pelo preço, tá um preço de uma opção. Opção de Petro, opção de varejo, tem opção mais cara do que R$2,50. Eu vou explicar agora minha teoria do porquê que eu comprei. Eu fiz muito dinheiro em 2020 na pandemia fazendo isso. A Petro tava caindo 20%. Compra. Fazia um repique de 10. Sai. Então, eu não tô fazendo um trade, pessoal, pra acreditar que americanas vai voltar a subir e ser uma grande empresa de novo. Eu tô tentando pegar um repique. Sim, uma oportunidade. Se der ruim, eu tô assumindo o risco de dar ruim. Se der bom, eu pego 10, 20. Chegou a pagar 12% ontem. Não conseguiu sair. Não tinha liquidez pra sair, não tinha liquidez pra fazer parcial. Não tem problema, tô posicionado. Vamos ver o que vai dar hoje. Ah, e se der ruim? Se der ruim, deu. Faz certo. É o risco, a gente stopa pra isso, né? Pra isso que a gente aciona o stop. Exatamente. É, nesse caso, é um risco bem assimétrico, né? Que tá muito perto do zero. A gente já sabe qual ser a sua perda. Exatamente. Isso é legal. Exatamente. Eu gosto disso também. O risco retorno, ele é muito mais positivo do que negativo. Mas como assim, Rafa? 20 bilhões de rombo, você vem falar de risco retorno positivo? Pois é. Eu comprei com 75% de queda, né? Aí você faz as contas. Se ele subir 10, 20%, eu boto um dinheiro no bolso e acabou. É isso, galera. Deixa eu estopar minha tela aqui. Vamos fazer o seguinte, então, pessoal. Hoje, se você vira, né? E bastante com ela. É um dia que a gente precisa... Rafa, você muda lá pra gente pro desporto? É... Eu quero que você comecei aí, né? Então, a participação. Obrigado pelo dia. Boa aula. Valeu. Na sala de mercado americano. Valeu, Netão. Muito obrigado aí. Um abraço. Sabe, galera? Só pra... Até terça. Até terça. Até terça. É verdade. Não tem sala segunda-feira porque é feriado nos Estados Unidos. O Neto se dá bem, né? Porque o Neto pega os feriados de lá... É, vou dar uma viajadinha fim de semana pra variar. Ah, tá vendo? Você fica viajando. Xarope. Tchau, vocês. Valeu. Tchau, tchau. E tá beleza. Agora nós vamos entrar, então, com a nossa tela operacional. Eu deixei até a compra que eu fiz de swing trade no dólar, pessoal. A comprinha que eu fiz de swing trade no dólar, eu deixei até aqui pra vocês verem na tela. Eu fiz na conta real e no simulador pra vocês verem onde eu tô comprado, tá? Você precisa compartilhar a sua tela, Rafa. É o Rafa que tá resolvendo isso. Já tá arrumando lá. YouTube realmente tá boicotando, pois não aparece o chat às vezes. Exatamente, Dani. O YouTube tá de sacanagem com todo mundo. Não é só com a gente, não. Com todo mundo. Eles querem que a gente gaste dinheiro. Então vamos deixar o like. Aproveita e deixa o like aí. Vocês que estão aqui, ó. Temos 70 pessoas. Se deixar 70 likes, já começa o dia com chave de ouro. Né? O Miguel falou. A pergunta sobre a AMER3 é que, há dois anos atrás, eles fizeram uma fusão com a B2W. B2W teve auditoria externa e não pegaram. Exatamente, né, Miguel? Tavam até fazendo alguns memes no... No... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. voltou lá no YouTube, peço desculpas a gente tá realmente cara, o YouTube tá difícil, viu? o YouTube tá difícil esses dias, pelo amor de Deus a pergunta da Amer3 tem uma dívida de 20 bi, mas tem mercadoria pra pagar isso? Não, não tem Felipe, não tem 20 bilhões de mercadoria pra pagar isso não tem assim, agora que vai começar uma auditoria um pouco mais pesada lá seu microfone não tava assim ontem, cara não, não tava assim tá com muito eco ah, peraí, peraí, peraí deixa eu te ouvir só pelo Discord agora desmuta lá no Discord e aí? ah, tá bem melhor é o... é o... omite omite, que não é tão bom, provavelmente ah... fala, beleza tudo bom? onde você vai? pegando voo pro Alasca? sem ser romite? aham é, o Felipão o Felipão manja porque ele mora em Sumber Londres é então é isso, então acho que é o... bom bom dia, Cláudio bom dia, Juan fala, Kikão bom dia, Renato grande Miguel olha o seu WhatsApp, Kikão olha o seu WhatsApp depois não diga que eu não avisei vamos lá, pessoal começar mais um dia e vamos lá bom dia, bom dia Anderson muito bom dia, pessoal pessoal, vocês viram que a Falcon vai lançar o seu primeiro robô de mercado 100% automatizado vocês viram isso? pra quem quer entrar no grupo e saber mais como funciona é só entrar nesse grupinho do WhatsApp aí nós vamos liberar 7 dias grátis pra todo mundo testar 7 dias grátis pra todo mundo testar o que precisa fazer? só entrar no grupo nesse grupo eu vou mandar um videozinho explicando como funciona um pouco mais assim, assado piriri, bororó piriri, bororó então entrem no grupo não vacila não vacila vocês sabem que todo lançamento tem oportunidade é só clicar no link e vamos lá estamos em leilão bom, pessoal como eu falei eu deixei comprado aqui o meu curva de juros aqui tá com problema eu deixei comprado aqui também no simulador pra vocês poderem ver a operação que eu tô tá de swing não pretendo ficar muito tempo posicionado vou fazer umas parciais umas realizações mas eu tenho feito um resultado interessante fazendo isso beleza belezura belezura beleza 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 E aí estamos mais um dia pessoal, mais uma sexta-feira, se Deus quiser uma sexta-feira abençoada para todos nós. E aí 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 Vamos lá então, meu povo Três minutinhos Vamos ver onde vai abrir essa bagaça Vamos ver onde que vai O que que vai dar, Felipão? O que que vai dar, Felipão? Vamos ver Eu só queria o dólar lá nos 50 Nos 50, nos 70 Só pra fazer uma Uma graninha hoje Com o swingzinho de ontem Deixa eu colocar aqui Ó, o dólar tá querendo abrir aí nos 113 Eu esperava que viesse pra cima um pouquinho, pessoal E aí Quase abrindo aí, pessoal. Vamos para cima, que daqui para frente é só para trás. Teórico do cheio no 25, vou fazer. Mexi, mexi, mexi aqui, deu. Tá bom. Kikão, olhou seu WhatsApp? Espero que você tenha olhado seu WhatsApp, Kikão. É, abriu no 30 aí, ó. O cheio abriu no 30. O mini abriu no 30. Olha o índice. Opa! Deixa aquela parcial marota lá, Kikão. E é o seguinte. Temos que proteger essa bagaça aí no zero, tá? Aqui eu vou zerar, tá, pessoal? Aqui era só título de informação para vocês. O dólar cheio abriu no 30. O mini no 29,5. Vamos ver o que esse doleta vai aprontar. Pode ser no 42 a parcial, tá, Kikão? 42. Bom, pessoal, o dólar abriu com gap de alta e dando um pipoco para cima aí, né? Vamos ver. Não abriu a curva de juros ainda. O dólar em cima de uma região nossa de venda, que é 142. Beleza, Kikão. Beleza. Vamos pôr dinheiro no bolso que não tá fácil, né? Eu vou te falar até onde você pode deixar o stop gain aí. Pode deixar o stop gain. 32 aqui nas mínimas. Se perder essa mínima, a gente sai fora. Deixa o stop gain aí no 24. No 24. Se perder aí, a gente sai fora. Depois a gente entra de novo. Opa, Insta. Come on, come on, come on. Opa, Insta. Come on, come on. Por enquanto, nada aí, tá? Por enquanto, nada aí, tá? Ó, pessoal. Dólar voltando aí na região. Regiãozinha do 30, tá? No 27,5 aí. Eu arriscaria alguma coisa nesse dólar. Seria? Olha, filha da mãe. Não me pegou. Putz. Aí eu vou ficar de fora, pessoal. Pelo cálculo que fiz usando o valor de dólar na vista SMA e o dólar na vista estaria assim. Pessoal, vamos aguardar, tá? Sem juros. Isso aí, Miguel. Muito bom. Muito bom. Ó, a curva de juros toda pagando forte pra baixo, pessoal. O dólar pode querer rasgar essa mínima aí. Vou esperar o índice sair dessa região aqui, tá? Também numa região de suporte. Parabéns. Parabéns, Saulo. Parabéns. Você entrou contra a tendência, né? Eu tinha esse pontácio do 42 aqui, que eu até cantei a bola, mas eu não entrei contra a tendência, não. Parabéns pelo resultado aí. O índice, nós estamos no aguardo do Felipoides. Quando ele falar, nós faz. O dólar não me pegou no 27,5. Foi sacanagem, hein? Vamos ver se ele vem pra romper fundo aí agora, galera. Ó, apareceu o comprador aí, tá? Apareceu o comprador aí. Eu só não vou comprar por causa dos juros, porque pelo fluxo aqui era compra. Eu não vou comprar porque a UDI tá com uma queda expressiva e o dólar não caiu ainda, né? Ó, pancada pra baixo. VGC Liquidez aí. Com o lotinho de compras. Vamos ver o que que vai dar. Essa região do 30 tá ficando boa. É não, assim, índice, hein? É, lá fora não tem muito motivos pra se comemorar ainda, não. Vamos ver se aqui alguma coisa acontece no meu coração. A vontade de comprar tá grande, mas a de ganhar dinheiro tá maior, então vou esperar. Ó, deizão pagando pra baixo, povo. Deizão pagando pra baixo. O que dá pra fazer aqui também, por conta do cenário macro, é uma venda aí nesse 32, 32,5 com o stop superando a VWAP. Também dá pra fazer isso. Mas. Falo que eu tô cauteloso. Tô cauteloso. Ó lá. Se eu vendo no 32, já tô com raiva aí. Vamo, vamo esperar, vamo, vamo. Deixa ele fazer o que ele tem que fazer. Vamo, 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 vamo. Aí, dando uma subidinha. Aí, dá uma subidinha. Ainda com 0 e 30 de queda. Ainda forte o juros Não fiz nada por enquanto aqui, tá galera? Vamos amanhã Esse índice aí vai dar compra Já Vamos ver, vamos ver, galera Dólar na máxima de novo, hein? Dólar na máxima de novo Só não comprei lá embaixo por conta dos juros Dólar testando o topo Ó, aqui dá pra tentar, né? Um movimento contra agora, né? Botar uma parcial de um ponto e meio Ele rompeu meio pontinho só Pegou a parcial Bagar até o 39 E aí, tudo bom? Pessoal, lembrando que tá chegando aí A inauguração do escritório de Floripa, hein? Tá chegando a inauguração do escritório de Floripa Quinta-feira que vem Estaremos lá Eu, o professor Nemer Vai trazer muito conteúdo Vai ser um evento presencial Que a gente vai fazer de primeira Primeiraça Ó o Matheusão aí Bora, Floripa Matheusão, deixa o WhatsApp aí Pra galera que é da região Que quer entrar em contato Pra ir conhecer o escritório Tomar uma champanhe com a gente Na inauguração Deixa aí o WhatsApp pra galera Eu podia proteger aqui, pessoal Mas como eu já fiz a parcial Eu vou largar, tá? Se o dólar resolver segurar Beleza Mas eu tô indo mais pelo cenário, tá? Como eu já fiz uma parcial Eu vou largar esse aqui Aqui Então, se tiver ouvindo Solta mais um aí Só se tiver ouvindo Então, bora Sabe a decisão de não sair fora Sabe a decisão de não sair fora Vendidas acima da máxima agora, meu povo Alvo da operação Lá no 30 e meio Será? Vamos ver Se o DI ajudar A gente vai Se não ajudar Nós pula fora Será que eu tô tomando esse stop aqui? Eu vou arriscar uma compra aqui Tá, pessoal? Então, se tem 12, 840 Eu vou fazer uma entradinha aí Uma parcialzinha até a 200 ali Ó, pessoal O DI continua na casa de 0,30 de queda O dólar não quis cair, não Vamos ver Descer um pouco esse stop gain Tem que perder A vela UAP, né? E vai lá, senhores Bater um dólar, hein? Bater um dólar Descer um stop gain aqui até o 38 O alvo é o 30 e meio 36 está o stop gain Se superar a vela UAP De novo, a gente já pula fora Alvo no 31, vai Alvo no 31 Ou tira no 36 Ou tira no 31 De qualquer forma, já é uma belíssima operação Para uma sexta-feira de manhã Fala aí, Felipão Com certeza Né? Sexta-feira 13 ainda Sexta 13, né? Ele tem que acelerar para baixo aí, ó De qualquer forma, já deu uma cestada para nós aqui Sexto com S de cerveja De cerveja Eu calculei mal aqui, tá, pessoal? O stop gain era meio ponto acima na minha conta Oficial aqui Eu não saí, não Boa, tá bom O índice chegou a pegar sua compra, Fê? Pegou Pegou no 830 Tá cortando tudo assim Não, ela Forçando para baixo aí Porrada no índice Boa, Breno Só o índice que tá trolando nós aí De qualquer forma O índice O dólar pagou mais de 10 pontos Na nossa venda, né? Que susto, cara Ô, Bela Vai tirar nós esse índice, hein, Felipo Edson Nossa, às vezes tá captando o som do Nemer no seu Dependendo do tom que o Nemer fala Sai no seu microfone Caramba Ó, pessoal O dólar perdendo a A mínima do dia aí Ele pode dar uma desandada pra baixo O índice não consegue ganhar força pra cima Vamos ver se ele Ele vai O índice é tudo pra fechar esse gapzinho, né? Mas o S&P não tá ajudando Nesse momento tá dólar e índice caindo Sabemos que um dos dois está mentindo, né? O dólar testando a mínima do dia Nossa, olha esse índice Olha esse índice Que canalha Mas Nossa Ele vai fazer uma presepada aqui com todo mundo Pra depois andar, fica vendo O dólar e o índice nas mínimas do dia A gente não é o dólar, hein? Será? É que o cenário tá muito distorcido lá fora Fica difícil, né? Essa análise Sexta-feira, véspera de feriadão nos Estados Unidos S&P caindo 0,5% Nosso dólar na mínima Nosso índice na mínima Fica difícil, né, cara? Tem que ser um MacGyver aqui Profissão Perigo É Eu queria ver esse dólar testando, então, né? Vai que erro Então, tá ouvindo? Ah, vai me tirar, hein? Me tirou O índice começou bem, hein, galera? Começou bem a sexta-feira Da maldade Também a gente quer operar o índice na sexta-feira 13 Mas não vou vender agora, não Apesar de tá caracterizando venda aí, ó Tá perdendo uma região Um suportão aí Então, vou fazer o seguinte Eu vou virar a mão aqui, tá? Deixa ele fazer um respiro E eu vou virar a mão aqui no 515 112, 515 É Pra ficar bom aqui Só faltava o O juro se irá pro nosso lado Ô, Lember Só pra te avisar Que você quase matou todo mundo do coração Ficou o perro Ô, Lins Não, não Falar alto, falo eu Isso é um megafone É que foi engraçado Tava mó silêncio Aí, de repente Ô, Bela Tudo bem? Não Tá bom, vai Tá perdoado Hoje é sexta Boa, Fih Andou o cara aí, né? Resolveu andar Eu fiz parcial mais curta aí Que venderam rompimento de mina Ela sabe como é, né? Beleza Boa 100 pontinhos Já Peguemos Como diz a minha sobrinha Peguemos Eu já di E o dólar voltou lá pros topos Pras máximas Pode vir O índice Eu deixo Tá tranquilo, né, Fê? Tá o quê? Tá tranquilo ali, né? Tá Tá suave Também deixo Quebrou uma Uma Um suporte Gigantesco Aí Pra mim O alvo desse índice aí É no 112, 109 Se for lá Já tá bonito Aqui É o ponto Forte que eu tenho aqui embaixo 660, Fê? Ah, tá bem vendida Tá bem vendida Naquela primeira barra lá Muito bem, garota Eu protegi no zero Essa recuperação aí do índice Porque se ele voltar E deixar esse pavizão Aí Isso aí vai ser troll Troll Vai ser troll Troll lá, gente Me tirou Quicão Tá ouvindo? Se você tiver ouvindo Quicão Pode deixar o stop gain Aí no 33, cara Porque aí A gente bota no bolso E vê o que faz Esse dólar pode voltar a cair Aí Ó, se bem que Se bem que Tô achando que Os DIs estão virando, hein Tô achando que os DIs estão virando Oi, Bela Uou, Bela Essa curva aqui Quase zerada Vamos ver Temos no índice de novo aí Ah, só Só porque eu falei Só porque eu falei A Deizada podia ajudar A nós, né Não se decide Esses juros Benditos Vamos lá Quarta vez que o dólar Tá testando a máxima do dia, hein Dá até pra pensar No rompimento dela Já rompiu Vai pensar em nada Vai ficar no pensamento Transmamento De pensação Tomar até o 47 Aduleto 48 Tá bom Quintão Aí, se cai O S&P tá derretendo O dólar tá disparando Cai, índice Ó, outra região fortíssima Que nós temos Pra venda de dólar É o 55 Mas como a gente já tá aí Com mais de 10 pontos Nesse dólar Eu não vou vender, tá Eu não vou vender Pra mim o rompimento Do 42 aí É importante Ele pode querer buscar A média de 200 Lá no 66 Tá Prefiro esperar um pouquinho Tá Dei, positivou Tá Curva longa Positivou Juros puxando Pagando pra cima Vamos ver A gente precisa um pouco Da força dos DIs Aí galera Tá difícil Sexta-feira, né Pô, sexta-13 Podia dar uma sangrada Na bolsa, né Só americanos Que podiam abrir Com gap de alta De 20% Sonho meu Sonho meu Comprei Coloquei um monte De ordem Não pegou tudo Aí pagou 12% Da onde eu comprei Tentei fazer parcial Não tinha liquidez Pra fazer parcial Não tinha Pra quem Eu vender As ações Eu tentava Fazer parcial Mercado Não ia É, galerinha Toda a ponta longa Dos juros Aí estão Positivas Tá O dólar deve Olha Eu ia falar Que o dólar deve Vim pra rasgar A máxima Não deu nem tempo Já rasgou Agora o índice Tá ensaiando Pra cair Precisa de um convite Formal Pra cair o índice Convida ele Filipão Convida ele Por favor Venha Venha com o papai Você só esqueceu De falar se é pra baixo Ou pra cima Pra baixo Ah tá Tô vendido Eu também tô Cara Quero que ele caia No índice No índice É que eu tô Diferente do Fê na posição Eu abri Posição duas vezes O Fê tá melhor Vendido do que eu Eu tô vendido Pela segunda vez Eu nem parcial Fiz ainda Vou mexer no meu stop Agora Colocar no zero a zero Me deu parcial Agora Ah Eu vou Conduzir pela média De nove Dos dois minutos Olha o cinquenta e cinco Que eu falei Do dólar aí Galera Eu tenho lá na mínima Cento e onze Oitocentos Por ali Na mínima de ontem Pode ser Pode ser que ele chegue lá Vamos ver Vamos lá Né Jurim Já virou Pra Parriba Vamos ver se a gente Consegue pegar Essa derretida Do índice Porque no dólar Nós estamos só De zoio Depois da Da venda Que a gente fez Quem pegou Aquela vendinha Do dólar Com nós Quem botou Como é que tá Essa aí Quem botou Moreira o bolso Essa aí Tá pra baixo Também Ah Cadê A doleta O que Não Ah A doleta Hoje tá Tirei na abertura Fez parcial Pô Fez Você não quer cair não Cara Nem com o seu convite Tá chatinho Né Nem com o Felipão Convidando Cara Isso que me deixa chateado Não respeita Mas nem os mais velhos Nem nem sabe Ali né Poxa Preferencial Você já pode Fê Pegar preferencial Eu não vou Comer Parcial Mais 250 Pontinhos Aí Caramba Que eu falei Que o dólar Ia onde Zera mais um Aí Que cão Zera mais um Aí Que cão Nossa Chamou Galera Chamou Quem tá vendido Tá bem Hein galera Colocar mais uma saída Aqui Não não Falei pra você zerar Mais um A mercado Aí por aí Vamos pôr no bolso Vamos pôr no bolso Aí cara É isso Pô Mas é sacanagem Não cair esse índice Né É cara Minha expectativa Hoje cedo Era a bolsa Pra cima Ela ameaçou E Eu vou ser sincero A minha não era A minha era de dólar Pra cima e bolsa Pra baixo Pela semana Por ter feriado Nos Estados Unidos Por tudo que tá acontecendo Mas Poxa Pelo que o dólar Já subiu O índice não caiu Né Tipo Na mesma proporção Assim Forte Não tem fluxo Vendedor No índice Pelo que o dólar Pelo que a surher Quero que o dólar Pelo que o dólar 3 Seu Pelo que o dólar Seu Pelo que o dólar Faz lucro Seu Pelo que avoir o que você acha daquela minuta ali que encontraram na casa do cara do Anderson Torres eu não vi Fê um rascunho para um decreto presidencial para o Bolsonaro fazer uma intervenção no TSE e para reverter as eleições acharam na casa dele agora estão já pediram a prisão dele e tudo, estão investigando se cogitaram uma tentativa de golpe nossa, eu não estava sabendo disso não estava vendo isso não ah, o cara está se defendendo falando que muita gente manda, porque estava escrito a mão assim num papel, não era um documento oficial era um rascunho o Jefferson está vendidaço será que esse índice vai estourar o 112, 109? aonde a sua expectativa é feio, no 800? ah, lá na mínima 111, 800 vou deixar o álbum lá, cara na verdade é 695 a mínima de ontem eu vou fazer o é, eu coloco um pouco antes para dar um aquela região ali ele vai chegando e vai conseguiu fazer a parcial, Kikão? não, o stop gain pode subir, tá? stop gain no dólar aí que você pode colocar nos 50 sobe para os 50 vamos ganhar dinheiro e aí, gostaram do swingzinho no dólar ontem? valeu a pena ficar comprado ontem? que beleza, hein? e o índice não está fazendo fez um pullback ainda não, viu? ah, tomara que não faça mesmo tomara que caia direto 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 e reto aí, você viu? eu chamei ele e veio é você chamou com carinho, né? tem intimidade com ele os loucos se entendem aí, para mim, é a resistência o suporte deles se segurar beleza se não, vai logo lá eu ia sair aí mas o Felipão falou que o alvo dele é mais para baixo eu vou com o Felipão eu vou trazendo barra a barra aqui porque eu não vou deixar ficar voltando, não isso aí, Felipão sexta-feira 13, cara sexta-feira maluca é isso aí, Kikão aprendemos a lição, né, Kikão? dinheiro bom é dinheiro no bolso posso contar para vocês o que eu fiz? vocês acham que eu só acerto que eu só ganho dinheiro vocês acham que é só festa posso contar para vocês o que eu fiz? a gente estava ganhou na minha cena a gente estava com 12 mil reais de lucro na operação de compra do dólar no swing trade devolvemos tudo saímos no zero mas ontem o dólar estourou eu fiquei surpreso com a queda do dólar ontem não, não, não foi de ontem não foi no final do ano lá ele bateu lá no 515 a gente não fez parcial não fez nada aí voltou tudo tá bom, tá bom é bom aprender lições, né a gente está aqui todos os dias vivendo e aprendendo colocar mais uma graninha no bolso aqui, ó deixar ajustar meu stop game fala para onde está o seu stop game aí, Fê que eu não estou vendo no 112 e 250 é, onde já está o meu e já vou fazer isso aqui também entregar mais um contrato aqui sem preciosismo sem preciosismo agora só me sobrou um contratinho beleza, tomamos um stop no começo ele deu um Ronaldinho, né fingiu que subiu e caiu mas pegamos a queda, né e antes de abrir os papéis, né eu costumo dizer que, sei lá eu preferi antes eu só operava quando eu abria os papéis, tudo até melhor antes gente, quando eu estou no bolso agora, chega por hoje valeu Anderson bom final de semana ô Neymer o pessoal de Floripa te chamou aí no WhatsApp para abrir conta o Bruno e o Matheus também os dois vão abrir do nada o silêncio aí você escuta mais ou menos nesse tom ô Bela mas o Neymer fala alto ele fala mais alto que você fala é de família, cara cara, você queria ver o maluco na época de férias eu ali com 12, 13 anos minha mãe trabalhava com vendas em casa 12, 13 anos de férias joguei videogame a madrugada toda 8 horas da manhã minha mãe gritando no quarto do lado que era o escritório e era só no telefone bom dia falando vendendo eu não sei eu queria matar minha mãe hã? Ale porque o Ale também fala alto quicão solta mais um aí solta mais um aí olha o alvo aí do do indecente cravou o alvo vou puxar estender mais um beleza o último alvo ó chegando próximo da mínima aí Rafa 111 e 800 zerei aqui já tá muito tipo é fundo ele podia fazer um respiro ô Léo vem cá cheguei Rafa vamos ver se ele continua caindo porque ele não fez pullback ainda tá pessoal quem tá no índice vai apertando aí porque ele tá daqui a pouco ele vai tentar fazer um pullback aí que é normal natural né 4,93 achando que ele vai deixar uma exaustão aqui tá eu já vou apertar aqui ó esses 1500 pontos eu vou garantir aí alguém vendeu alguém entrou na venda do índice galera ou só a Fernanda e o Jefferson ô Cleone zerou mais um obrigado boa Anion boa Kicão eu vou falar o seguinte pra você cara bota o nosso stop gain aí no 57 cara e não vamos não vamos brincar muito não se você tirar tirou tá ótimo assist 200 pontos pra uma sexta-feira 13 tá ótimo tomando a barra a barra eu já tô vendo assim umas austãozinha do indecente aí eu cravei a minha saída do índice na mínima do dia na mínima você saiu no 111 e 900 né exato no bola na verdade não no 885 hoje foi a mínima boa mandou bem também muito bom muito bom ui 9 reais eu gosto desse pra hoje na abertura no gap já eu falo Ronaldinho porque você lembra quando o Ronaldinho jogava ele olhava pra um lado e tocava pro outro às vezes o índice faz isso ele finge que vai pra um lado e vai pro outro entendeu é que o Felipão é um cara que entende futebol vocês acham que nós fomos jogar bola o Felipão teve um dia lá que ele tomou umas cervejas pegou a bola invocou o Lionel Messi cara fala aí Léo a bola grudou no pé dele vocês vão ver tô voltando pra academia no final do ano nas conversas de futebol ah pensei que você tava voltando pra academia no final do ano não começar agora janeirão atividade física pô Fê parabéns 10 pontos na doleta e 700 no índice é eu fiz é isso aí é isso aí cara sexta-feira boa né sexta-feira boa bonita também tem gente que não gosta de operar sexta e tem gente que é supersticiosa também David não eu não compraria ações da OE é uma empresa tão boa sólida aliás empresa que dá prejuízo nem passa na minha tela ó que cara bravo né cara mal ué ela comprou é isso aí o leilão de americanas tá no 3 reais tá pouco hein Léo precisa fazer pra chegar no 9 tá faltando um pouquinho uns 12 15 baseado em que né fonte arial 12 ó você viu ali ó justiça bloqueia suspeito é bens de suspeitos do financiamento do financiadores do atos lá 6 milhões e meio 52 pessoas empresários tudo mais esse negócio ainda vai no final do ano aconteceu teve empresa que não pagou 13º por causa disso bloquearam as contas vamos ver se vai afetar alguma coisa com certeza sim olha aí decente perdeu é magma é magma até as profundezas do mar sem fim ficão acho que agora tá ó lá 111 800 chegou lá Rafael na mínima quem tem paciência tem tudo né Fê e quem fez barra barra não saiu eu achei que ele fosse me tirar deixou uma exaustãozinha olha os 5 minutos aí muito bom mas não tirou não foi bater na mínima agora a pergunta que não quer calar Fê 9h54 da manhã abre a gelada ou continua operando abre a gelada eu sou a favor o que vocês acham o que vocês acham galera depois desse estrago que a gente fez hoje aqui abre a gelada ou continua operando aí ó antes de abrir os papéis nós já pegamos nossa deixa eu ver o dólar minha doleta foi embora hein é a doleta tá aí o meu o meu alvo aí era o 67 olha só como como o mercado é Fê olha a questão agora falando sério de sabedoria eu tinha ponto de venda no 42 não vendi no primeiro vendi no segundo toque que ele deu que deu aquele falso rompimento eu vendi beleza peguei 9 pontos no dólar eu tinha outra venda no 54 não quis vender por causa dos juros não vendi teria tomado stop eu tinha outra venda no 67 aí em cima não vendi porque já tava com 9 pontos no bolso se eu tivesse vendido no 67 ele tinha até o 72 que é o meu stop de 5 pontos e caído é eu acho que vai ser difícil operar o vendido no dólar Dino caramba a imprensa já tá íntima do ministro Flávio Dino já chama ele de Dino então Obrigado. Aqui é trabalho. Que cara de choro é essa, Kiko? Polícia Federal. É isso aí, Kiko. Amei de achar meu passaporte que eu tinha pedido. Não, o Kikão já tá lá pra soltar algum traficante. O Kikão já tá lá pra soltar algum traficante. Esse cara é magnata, filho. Esse cara aí é magnata. Recebe até pagamento em Esmeralda. Esmeralda. Não, tá apenhorado lá. Vamos desbloquear ainda a Esmeralda. Boa, Fernandinho. Só coloca um X aí no sexto. Senão eu vou dar a impressão que eu... Você mandou o Kiko sentar. É, sentou o Kiko. Pra galera saber aí, eu zerei o meu... O meu swing trade no dólar aí, viu? Para os curiosos de plantão. Bateu na minha irmã, John Twins. Bateu na minha irmã, John Twins. Chegou 11.800 aí, galera. Tchau, tchau. Ó, a abertura dos papéis agora pode entrar aquela volatilidade, tá? É. Ó, a loja dos americanos tá com a previsão de alta de 10%. Do fechamento. Se abrir aí, vai me dar 15% de onde eu comprei. Porque eu já tava com 5%. Tá bom? 15%? Excelente. O Rafa. O Rafa. O Rafa. O Rafa. O Rafa. Vamos ver, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Perdeu essa mínima aí. E uma vendinha de rompimento de mínima não tem? De índice aí? É. Não, aí eu não venderia não. Porque aí é a mínima de ontem, né? É a mínima de ontem. Ah, não, ainda não é a mínima de ontem, não. Tem mais um bocadinho ainda. É, o DI deu uma boa franchada, tá, pessoal? O DI, na verdade, voltou para o zero aí. O DI, na verdade. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto